Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um homem de 44 anos foi preso em operação conjunta entre a Polícia Civil e Brigada Militar na tarde desta quinta-feira em Tapes. Conforme informações obtidas pela redação da Lagoa TV, o homem foi indiciado e teve o mandato de prisão expedido pelo Judiciário Tapense pela acusação de estupro ao próprio filho. O indivíduo foi preso e levado para a delegacia local para os procedimentos legais e depois encaminhado ao presídio do Adó de Camacu, onde permanecerá à disposição do Judiciário. O homem foi identificado apenas pelas iniciais PLN em virtude de não expor o menor vítima do crime. Essa foi a prisão de número 183 realizada pela Polícia Civil na região somente este ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri